Fala pessoal, beleza? Beleza? Aqui o Chodão do Cavaco mais uma vez com vocês Nesse curso Como Tocar Cavaquinho.com É o que vai deixar muita gente Já tá deixando muita gente fera aí no cavaco Entendeu? A gente deve aprender da maneira correta E hoje é o seguinte Vamos falar de Mãos Se rendem Pra rotais que tudo levam Quase em extinção Mãos honestas Amorosas E nossas cobres mãos Que batem as cordas Isso aí, vamos falar de mãos Essa música e samba É interpretado por Zé Gafogadinho Quem quiser pode botar abaixo do vídeo aí Eu tô meio na dúvida Esse compositor É o Almeida e Neto Que o cara compõe muito Então a desconfiança de samba é dele Mas Importante que nós não falamos de mãos Hoje vamos falar o seguinte Como vai funcionar as tuas mãos As tuas mãos Num cavaquinho Entendeu? Coisa simples Mas importante saber Vamos falar primeiro Da mão esquerda Mão esquerda começando Esse é o polegar Que a gente conhece Ele não é muito Ele não é utilizado Para fazer posição Ele fica atrás do braço A função dele é ficar atrás do braço Do cavaquinho Dando apoio para os outros dedos Que vão trabalhar aqui Então Ele abraça o braço do cavaquinho O polegar E aqui tá o dedo duro O dedo 1 Ele é A numeração desse dedo É um Entendeu? É o que a gente chama de dedo duro Então Ele vai ser conhecido como indicador Dedo 1 Indicador Dedo 2 É aquele dedo feio Que o pessoal faz as coisas aí E tal Dedo 2 Dedo mal criado É o dedo 2 É conhecido como dedo médio Esse aqui Eu tenho que fazer esse exemplo Reparem que eu tenho que fazer isso Para vocês verem O dedo 2 Tá bom Deixa Dedo 3 É o anelar Ou anular Esse dedo aqui Onde estão os anéis E o dedo 4 A gente conhece como mindinho Mas é chamado também de dedo mínimo Então Relembrando Polegar Dedo 1 Indicador Dedo 2 Dedo médio Dedo 3 É o anelar Ou anular É onde fica os anéis Eu costumo chamar de anelar Porque até faz uma alusão Aos anéis E o dedo 4 Que é o mindinho Que a gente conhece como dedo mínimo 1 2 3 4 4 Esses são os dedos Que a gente usa Para formar os acordes E o polegar Aqui para abraçar O braço do cavaquinho Mão direita A mão direita No caso do direito No caso do canhoto Isso que eu falei Que a respeito da mão esquerda Vai passar para a mão direita E vice-versa Então estamos falando Estamos falando Como Direito Como se fôssemos Todos Direito Destas Sem preconceito Aos canhotos Eu acho muito maneiro O canhoto Toca o cavaquinho Normalmente os cavaquinistas Feras Tem muitos deles Que são canhotos Anderson Leonardo E muitos outros aí Tem até o canhotinho Ele já tem um nome Quer dizer Na realidade Ele inverte as cordas E faz o que a gente faz Com a direita E faz com a esquerda Então vamos falar Da mão direita Mais uma vez Mão direita É a mão que fica a paleta Você vai segurar a paleta Assim A princípio Que o iniciante Pega no meio dela Ele divide mais ou menos Assim ao meio Essa parte aqui Você segura Apoiando o polegar E o dedo Indicador Para prender ela E deixa sobre essa pontinha Não muito aqui Porque senão Você não vai conseguir Quase paletar E nem muito na beiradinha Senão tua paleta Vai cair da tua mão Vai ser sem firmeza Por isso que eu te falei De usar uma paleta Bem flexível Para você Poder paletar Então Também tem outras maneiras Essa aqui é a básica Depois Eu por exemplo Eu vou ser você Eu normalmente Seguro a paleta assim Entendeu? Tá bom? Segura assim Mas Voltando a falar da paleta Quando é um choro Por exemplo Você segura ela aqui Apoia O dedo aqui E sola Né? Outros fazem aqui Preferem aqui Pra mim já máscara Entendeu? Vai de pessoa com pessoa Eu comecei assim Assim no máscara Entendeu? E também alternadamente Gente Palete sempre alternado Alternado é pra cima E pra baixo Entendeu? Não é só pra baixo Papapá Não é assim Não é assim Parece alternado Sempre alternado O dedo meu Fica encostado aqui na madeira Dedo 4 e 3 E esse Eu faço o movimento aqui Entendeu? Acima pra baixo Porque se tu vai tocar Fazer um choro Por exemplo Tu vai tocar Vai prender o brasileirinho Aí tu começa a prender Entendeu? Entendeu? Legal Só que esse solo É um solo acelerado Rapaz Tu aprende ele devagarinho Com tudo na vida Depois tu vai executar ele Na velocidade original Que é bem pra frente E aí como é que tu vai solar pra baixo? Solar ele Só pra ir dando pra baixo Não vai dar Não dá Não tô fazendo de sacanagem não Tu vai se enrolar Vai cansar teu braço Tua mão Então Uma sexta Tu fazia alternado Tá vendo? Mascou aqui um pouquinho Porque eu não tenho Que se eu vou usar o dedo 4 Vamos de novo Vamos de novo Aí quando eu tirei Executei ele Na velocidade original Vamos De novo Deu por aí Deu? Cadê o? Cadê o? Cadê o? Viu que tranqüilidade? Agora imagina se fosse só pra ver Agora imagina se fosse só pra ver Erra mais cara E olha que eu tô fazendo a velocidade lenta Entendeu? Agora Entendeu? Então aconselho vocês fazerem alternado Qualquer solo Entendeu? Não importa Até escalinha Sempre alternado Sempre alternado Assim pra baixo Valeu gente? Então é isso Falar agora sobre as mãos Vocês entenderam Mão direita Mão da paleta Segura a paleta assim Vamos pegar o jeito E a mão esquerda Dedo 1 Indicador Dedo 2 Anelar 2 É o médio Dedo 3 Anelar Anular Dedo 4 Mínimo Vamos ver essas numerações aí Nos desenhos Às vezes de formação de acorde Vocês vão ver a posição dos dedos Vocês vão saber O dedo 4 Tá aqui Dedo 3 Tá aqui Dedo 2 Vai sabendo onde é as casas Entendeu? Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 4 Dedo 4 Aqui Isso facilita muito Para conhecer A formação de acorde Saber a numeração dos dedos É coisa que para muita gente Já é corriqueira Muita gente já Mas esse curso Ele é feito Ele foi produzido Para todos os níveis Para quem está iniciando Até quem já está Num estágio bem avançado Então Essa parte inicial Inicial É para os iniciantes mesmo Então Tem muitas informações Que eu sei que Muita gente aí Você por exemplo Daí você já sabe Mas passe por ela Também Para relembrar Ou então Se for o caso Vá para o vídeo Da frente O estágio à frente Aula Aula Acima no caso E vai vendo Onde está a tua dúvida E a gente vai chegando Num consenso Quando a gente fala A música é infinita Então tem sempre Coisas a aprender Então o que para uns Já é informação Conhecida Para outros É importante Então eu tenho que passar Isso aqui para todos Está bom Valeu gente Deixa eu dar o cavaco Mais uma vez Para vocês aí Conhecendo as mãos Valeu Mãos